Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manus com mais um vídeo para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje eu joguei um modo duplo, 2x2 com o White E mano, é o seguinte, essa última partida que eu vou postar Que eu gravei com o meu antigo gravador que eu fazia os vídeos de Fortnite Porque ele começou a dar alguns problemas nas últimas vezes que eu testei ele Tava dando umas quedas de FPS muito bruscas e tipo não quando eu jogo, só na gravação mesmo Ficava travando, isso aconteceu num vídeo que eu botei essa semana Que passou semana passada na verdade E o pessoal reparou que travou demais, né E nesse vídeo deu umas travadas também, não foi tanto quanto a outra Mas eu troquei já de gravador, então esse é o último vídeo aí Que vai ter algumas travadinhas chatinhas de assistir que eu sei, mano Enfim, já peço desculpas aí, mas enfim, mas fiquem com a partida, com o vídeo Espero que vocês gostem e falou Ultimamente a gente tá caindo mais em Fatal Field do que aqui, né Pior que sim Sei lá qual que é melhor, se pra Fatal Field é melhor Eu também acho lá melhor, mano Eu acho que tipo lá é mais, eu acho que eu me adequo mais a tipo o espaço da fazenda, tá ligado? Esse aqui eu sempre, tipo é muito, sei lá Eu gosto mais desse aqui, esse aqui é mais aberto, tem mais Vem aqui no bagulho dos cavalos aqui Nossa, peguei uma Scar Light já Sabe o que que tem aqui? O que? Armadilha Ah, tu tem uma Scar, velho, dá pra matar um, dá pra dar 40HS Não, mas chega a ser cômico, eu não tenho 12, desculpa Ae, M4 verde, obrigado Nossa, tem outra Scar Light que eu vou pegar, vou usar duas Ah, vai Ah, vai Nem, não por cima do meu cadáver Nem fudendo, velho, eu não jogo mais esse jogo Nossa, ô, eu acertei bonita, velho Foi 3 de longe Tá, a gente já luteou tudo Tem a florechinha ali do lado Ô, vai lá no caminhão, às vezes tem baú naquele caminhão Não, sei que tu quer lutear aí, pode lutear Tá ligado? Não, tem mesmo Eu já peguei baú ali A chance de ter baú nesse caminhão é de 12% Caralho, eu achei, mano O cara que é, quer ensinar o padre a rezar a missa Quer um escudão, quer um escudão Nossa, tu pegou o que, hein? Um escudão, mano Mas eu já tenho um escudão Mas eu uso dois, eu usei dois Nossa, nice, nice Tu fechou outro Ah, tô indo aí Onde é que tá? Tá ali no caminhão Homem, espera aí, né? Esperar é bom, tá ligado? Tô na ponte aqui, pegando tudo Nossa, tem umas bases lá, multiblock Ah, deve ter bases, sim Tô te falando Tá ali, tá sendo safe, né? Tá ligado Faz parte Olha a escada que os caras fizeram, velho Pô, os caras tão muito tryhard né, velho Ah, tamo lá, tamo lá Vinha ser Ah, eu vi, eu vi Tem sniper de teco aqui Fez base ali mesmo, é ao vivo? Safe tá vindo, velho Passei aqui Passei aqui pra safe Os caras vão lá nos pegar na safe A gente tá fudido Tá ligado, né? Vai não, vai não Tô indo lá pra lá Então ignora os caras Olha, já tô na safe, mano Ignora, ignora Vai pra tomate, vai pra tomate Ei, velho Os caras vão pegar nós Vindo pra safe Vão nos matar E eu vou dar risada Ó, tamo ali em tomate Eu vi, eu vi Não atira, não atira Os caras tão se matando Tão tretando Não, o cara atirando O amigo dele, acho Vindo pra sair Fica a gente pegar eles agora O jogo virou O jogo virou, não é mesmo? Acertei um No shield Também acertei Tem um cara aqui na minha frente Nossa, o outro tá sem shield O outro aqui do meu lado Tá sem shield Sem material Tem um cara que tá sem shield Tá se curando aqui O leirinho tá sem shield também É, ele tá se curando Já se curou Boa Tiro foi esse Ó, tem nego lá no xingling Não tem? Ah, eu não sei Só sei que eu não tenho material Opa, 12, velho Obrigado 12? Tu não tinha 12? Tem bom no xingling, mano Escudinho, escudão É tudo meu, hein Ah, chug e chug é meu Bato, tem chug e chug Não tem? Devo, devo ter Deu, é melhor Tem dois bagulhos, relaxa Opa Ah, não tem escudinho, mano Será que usa o escudão? Uso Vou usar Tá ligado que a gente não achou escudinho nessa partida ainda A gente não achou o que? Escudinho Sana Nerfaram um full, né? Eu sei que vai ter nego aqui, ó Ó, se abrir naquela casinha Vai ter nego aqui perto, ó Ó a tática do moleque Faz sentido, capa Ó, tem base lá 240 Tem cara também Quem que faz base essas horas, mano? Pra tretar, né? É, só se tá tretando Eu não tenho material, eu não sei, tô, né? Eu também não Tenho 112 madeira 122 Super Ô, tem munição de bazuca Dropa aí que eu fico feliz Tem um cara ali, ó Thanks Tem ali naquela base, tem certeza? Supa Meu nome é Clayton? Cara, por que eu tô com uma pump ainda, velho? Ó, tem cara aqui, aqui, aqui Calma, calma Onde? Onde? Eu vi, eu vi Chamei a responsa, chamei a responsa Tirei tudo escuro, tirei tudo escuro É, velho, tu rouxou, pô Tá na Disney, pô O cara, o cara O cara atacou a smoke, mano O cara conseguiu virada Onde é que eu tô, velho? Eu tô na smoke Eu tô ligado Ah, tem um Tem um do loirinho aí Tá aqui, tá aqui Onde, onde? Caralho Ó, tem um bagulho dourado ali O que que é, será? Eu vi, era Era minigun Ah, pode crer então Vamos pra safe Vai me abandonar assim mesmo? Eu irei Eu irei salvar a sua vida Eu vou ser o seu herói Então aqui, ó Acertei Matei Chug noxon Chug noxon Chug noxon Tem nego na cidade Muito nego Peraí, eu vou ter que me curar, mano Eu também, mano Não, tio Nossa, nem o cara tinha esse chug jug, né, mano? Salvo demais Chug morrendo Nossa, você morreu, gente Chug, gente Espada, tem até nego aqui Ó, atiraram aí Oi, Chug, eu vou me curar aqui, hein, velho Eu tô aqui embaixo do morro do cara Tô aqui em cima de mim Foi tu me tirou? Não, tô em cima de mim Pô, então fodeu, velho Eu não posso sair daqui Ah, é que eu posso Tá tirando em ti? Não, eu vou aí Nossa, olha a ponte do maluco Caralho, tio Vem aqui Tô indo, tô subindo lá Não, não, tá subindo, tio? Pô, tu é louco, mano Não, tô, tô Não, porra Pé Matei Vai, vai Precisa de escudo, precisa de escudo, tio Ai, ô, porra Vê esses caras tão rushando aí pra mim, mano Pularam, por favor Essa porra Tu viu a ponte que vocês fizeram aqui, mano? Ó, os caras tão lá ainda, velho Ó, vamos pular de jump Ó Pularam? Pularam 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 Ali embaixo Tem uma, tem uma, tem uma Tá aqui, tá aqui Ele, ele tá ali Caralho, mano O que é que eu estou em cima de mim, tio? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri